Fica comigo até o finalzinho do nosso programa, até as 8h30, é rapidinho, de tanto que passa. Então fica aqui que eu tenho certeza que o assunto de hoje vai ser muito importante pra você, viu? E olha que o nosso dia seja muito abençoado, que nenhum medo alcance os nossos corações e que a esperança seja forte, que a fé seja inabalável, quebrando todas as barreiras e todas as dificuldades que a gente tiver pela frente, tá bom? Então corre, já começa aí o programa de hoje com muita coisa boa. Mas olha só, gente.